Por ser vivo e por ser aire, tu eres, tanto que tanto a nadie duele, nós somos los de antes, sabes, tomar tanto e por dentro, oito de turno e sin pensar. Boa noite, pessoal! Essa semana parece que não passou, demorou muito, né? Mas a gente tá aqui com o programa Cristal Cósmico, e hoje a gente tá aqui com a Luciana Nunes, gente! Uma fera aí, amiga, há muitos anos, tá no meu programa aí. Boa noite, Luciana! Seja bem-vinda! Boa noite, gratidão! Gratidão a todos, obrigada pela atenção. A minha presença aqui é pra esclarecer muitas coisas pra vocês, com certeza vocês vão gostar desse programa, e a gente tá aqui pra ajudar vocês. Luciana, como começou tudo isso, esse interesse na advocacia? Me conta um pouco da sua vida. Bom, eu desde muito cedo, eu sempre fui muito estudiosa, era bolsista na escola e tal, eu tinha dois sonhos, né? Um era ser artista plástica e outro era ser advogada. O meu pai já era advogado, mas ele trabalha numa outra área, e eu sempre quis ser advogada. Sempre tive essa vontade, essa natureza, eu sempre gostei de filme que tinha advogado, que tinha juiz. E desde muito cedo, fiz o colegial, fui direto pra faculdade, não fiz nem cursinho, fui na faculdade, comecei a estagiar, estagiei no júri, e desenvolvi mesmo como advogada. Eu me formei muito nova, com 21 anos, e já saí na luta, né? Saí pra advogar mesmo. Eu adoro o direito, e eu luto pelo direito, eu acho que a gente tem que manter uma situação sempre preventiva, né? Pra gente não se envolver em problemas, sempre ter uma atitude preventiva. E mesmo assim, mesmo trabalhando sempre na parte consultiva, eu acho que quando você chega no contencioso, você tem que ter uma abordagem diferente. Eu faço um contencioso totalmente diferente, que a gente vai conversar aqui sobre isso, que é uma abordagem sistêmica do direito e do atendimento. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa abordagem, e como eu sou também terapeuta, eu trato o cliente de uma forma diferente, e a demanda judicial também de uma forma diferente, pra que a parte do processo não seja a coisa mais importante e mais pesada da sua vida. O processo seja só mais um fato, né? Porque tem muita gente que se desgasta pela existência de um processo, e fica deprimido, e deixa de respirar, e deixa de fazer suas coisas. Então, assim, quando você trabalha uma abordagem sistêmica, um processo judicial é apenas um fato. E você consegue levar essas demandas de uma forma muito mais tranquila. Então, é mais ou menos assim. Mas o interesse pelo direito, ele é constante, e ele não para nunca. Vou ter 90 anos, e vou continuar estudando cada vez mais, porque os assuntos são sempre pertinentes e tem muita inovação. A sociedade, ela evolui muito rapidamente, e o direito tem que acompanhar isso. Mas é mais ou menos assim. Gente, eu conheci a Luciana na dança. Verdade. Luciana, como foi essa vida sua de dança, agora terapeuta? Conta também como veio isso tudo. Bom, eu sempre fui assim, uma pessoa... Por isso que eu sou contra quem fala que as crianças que têm muitas atividades, têm que ficar calminhas, tomar remédio. Não, eu sempre fui uma criança que sempre consegui fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu desenhava muito cedo, minha avó me colocou para costurar muito cedo, eu estudava muito. Então, eu acho que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, e utilizar toda a sua capacidade. E eu defendo essa tese. Acho que a tese de que quem faz muito não faz nada, para mim não cola. Quem faz muito é porque pode fazer muito e mais um pouco. Então, eu sempre fiz muitas coisas. E danço desde muito nova, desde 9 anos de idade. Eu fiz balé, jazz e assim por diante. Aí fui para o flamenco, para a dança do vento, para a dança cigana. Quando eu cheguei na dança cigana, através da terapia, eu encontrei o Dorin na dança cigana. E uma coisa que eu acho legal a gente ressaltar, né, Dorin, que a dança, ela cura. A dança, ela cura todos os males. Eu fui para a dança cigana para me recompor em termos de autoestima, de um fim de um relacionamento. E eu comecei com a terapia, com a nossa querida amiga Isis La Fortuna. E através da terapia da Isis, eu cheguei na dança cigana. E eu vi que na dança cigana, você pode ser verdadeiramente você. Porque o cigano, ele tem uma natureza diferente. Ele tem uma natureza de liberdade mesmo, de ser e aceitar quem ele é de verdade. Então, é uma energia totalmente diferente da dança cigana. E foi lá que eu encontrei o Dorin. E eu acredito que só vou parar de dançar quando morrer mesmo. Porque a dança, ela cura, ela revigora a gente, ela dá uma energia totalmente diferente. Eu sou muito a favor e recomendo a todo mundo, né, Dorin? É fantástico como a dança é na vida da gente. E a advocacia, como foi tudo isso? Onde está seu microfone? É que você está muito longe, seu microfone está... O microfone está aqui. Não, você tem que colocar ele mais. Está meio... Senão o áudio sai baixo. Ah, meu áudio sai baixo. Agora sim. Então, agora eu estou fazendo um charme aqui com o meu microfone. E, paralelamente à advocacia, eu comecei a me dedicar à dança, eu já me dedicava à pintura e comecei a me dedicar às terapias. A terapia, a gente sempre começa na terapia, quem é terapeuta, verdadeiramente, ele começa na terapia para cuidar de si. Então, eu comecei na terapia, primeiro, porque eu sou muito curiosa, né, e para utilizar as técnicas para mim mesma. E, assim, e a partir desse momento eu comecei a ver que é possível você ajudar outras pessoas. As pessoas iam perguntando, ai, como faz isso, como faz aquilo? E eu comecei a desenvolver a terapia. Até que chegou um ponto que eu fazia as terapias separadas da advocacia. E uma cliente minha, que era cliente da advocacia e era atendida na terapia, falou assim para mim, Luciana, você já ouviu falar no movimento sistêmico? Eu falei assim, ah, eu conheço as constelações familiares. Não, o pessoal está usando no direito. Eu acho que é o meio de você juntar, porque você já faz o movimento sistêmico com os clientes. Aí eu fui começar a trabalhar e a estudar essa abordagem sistêmica, tanto que hoje eu sou mediadora sistêmica. Eu defendo esse jeito diferente de você tratar o cliente, de você tratar o processo como um fato, e não como uma coisa importante que tira o bom humor da pessoa que está em litígio. Então, é uma forma diferente de você ver. É o futuro do direito, na realidade. Então, dá para você fazer tudo. E assim, como o Dorinho faz mil coisas ao mesmo tempo, eu defendo essa bandeira. É que nem eu estou aqui agora. Que a gente tem capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e fazer bem. E no fim, porque no fim tudo é parte da gente. Nós somos uma parte de todas as coisas que a gente faz. A gente não pode abandonar isso. O microfone você tem que deixar sempre bem aí, porque... Ele está baixinho. A sua voz, eles não estão reclamando, mas eu estou com um retorno aqui. Você está com um retorno bem fraco. E tem hora que vai fraco e... Como você está toda chique aí, né? Até eu até fico aqui. É, esse é um estado normal, gente. É impressionante. Ela está? É bem impressionante. É assim mesmo. Ela está bem chique aí. O pessoal está escutando bem agora? Ah, legal. Lu, mas você é advogada em que área? Eu sou advogada na área empresarial em geral. Área empresarial que abrange desde os problemas pessoais dos sócios da empresa até os problemas de contratos, licenciamento, direitos autorais. Todo tipo de problema que surge na produção dos produtos para pequenas e médias empresas. E com foco bem grande na parte de direito de família do empresário e dos funcionários. Então, na realidade, quando você trabalha o empresarial, você é obrigado a saber um pouco de tudo. Por quê? Porque na empresa acontece de tudo. O empresário tem uma vida própria, o funcionário tem uma vida própria. Não é só simplesmente ação trabalhista e contratos. Então, eu trabalho área tributária, área trabalhista, área previdenciária, toda a área cível, desde imobiliário, passando por direito de família, passando pela parte de alterações societárias. Também trabalho direito autoral, direito da publicidade das empresas e das pessoas. E agora eu estou trabalhando com terapeutas. Então, assim, os problemas que os terapeutas têm na divulgação dos seus trabalhos, no desenvolvimento dos seus projetos, na proteção da sua imagem, isso é uma vertente que eu estou trabalhando agora porque a demanda está muito grande. E, além disso, na parte previdenciária das pessoas físicas em geral, da parte empresarial que eu já fazia e também do terapeuta. Porque o terapeuta, ele não entende que ele é um empresário também. Então, o terapeuta ainda tem a mentalidade que ele é uma pessoa física que está ajudando outras. Mas é uma atividade empresarial que tem os riscos de uma pequena e, às vezes, até média e grande empresa, quando o terapeuta começa a dar cursos. Então, é uma consequência muito grande da evolução da própria atividade que ele está desenvolvendo. Então, é uma vertente que eu estou trabalhando e trabalhando muito bem. Está dando muito certo. Porque a gente trabalha de uma forma preventiva. Então, você sabendo o que você deve fazer, você sabendo onde você vai ter prejuízo, você consegue controlar melhor tudo isso. A imagem do terapeuta, a imagem da gente mesmo que gosta de Facebook, que gosta de WhatsApp, que cria grupos para trocar informações, é muito importante. A gente não pode se envolver em bate-papos com hostilidade. A gente tem que fugir um pouco das questões dos barracos. A gente tem que trabalhar essa energia, né, Donine? Porque você sabe tão bem, até melhor do que eu, que quando você começa uma discussão no Facebook, no WhatsApp ou no Instagram, às vezes a discussão não tem nada a ver com você. E você, por uma questão energética, por um mal-estar com você mesmo, você acaba se envolvendo naquela discussão que nem é sua. E acaba arrumando um problema. Acaba respondendo por injúria. Acaba tendo que pagar dano moral. Então, a gente tem que trabalhar isso também. E essa minha parte de terapeuta consegue ajudar bastante na tratativa com o cliente. Principalmente na parte preventiva. Ah, como é que você vai lançar esse produto no mercado? Como é que você vai lançar esse curso no mercado? Ah, eu vou fazer um evento? Peraí, eu não posso colocar as fotos das pessoas de um outro evento sem autorização dessas pessoas? Ah, eu vou criar uma mesa, uma mesa radiônica? Eu vou criar um organismo? Peraí, será que alguém está criando isso? Será que eu posso registrar isso? Como é que será que eu posso colocar isso sem ofender o outro? Eu sou uma pessoa pública. Eu vou fazer um curso. Eu vou ministrar uma palestra. Então, como é que eu, como terapeuta, eu, como pessoa física, posso fazer essa divulgação do meu trabalho sem parecer que eu estou copiando outra pessoa? Como é que eu posso colocar a minha opinião sem parecer que eu estou ofendendo outra pessoa e tomar um dano moral? Então, tem que responder criminalmente e até pagar a indenização por dano moral. Então, tudo isso você tem que consultar um advogado antes. Um advogado de sua confiança ou mesmo se informar nos vários canais de conhecimento acerca do direito. Porque hoje em dia todos nós estamos à mercê de pessoas boas e pessoas ruins. Então, tudo isso faz parte do movimento que eu mantenho, né? Que é o movimento sistêmico. Você entender que é mais do que sistêmico. Ele é sistêmico integrativo. Você entender que você é parte de um todo. Ah, mas você vai falar assim, ah, eu não tenho empresa. Eu não sou terapeuta. Eu só tiro um tarô. Mas você faz parte de um todo. A sua atitude repercute na vida das outras pessoas. Então, você é uma pessoa integrada com o ambiente em que você trabalha. Você é integrado com a sua vizinhança. Você é integrado com a sua opinião. A imagem que você emite faz parte de você e ela tem que ser preservada. O que você posta é a sua identidade. Então, também tem que ser preservado. Então, é o movimento sistêmico integrativo que eu defendo dentro do direito e na vida normal. Porque eu acredito que o que você é, você tem que ser 24 horas. O que a personalidade que o Dorin é, ele é a personalidade que ele é. Na dança, no atendimento, na entrevista, numa consulta. Porque nós somos seres íntegros. Nós não temos... Esse negócio de a gente ficar usando máscara, não está com nada. Não concorda. Isso é verdade. Inclusive, eu mesmo passei por uma coisa muito chata. Outro dia, tinha um Instagram com o meu nome e uma foto minha. Há um tempo atrás, eu tirei uma foto que eu estava dançando com a Daga. E eu abaixei. Inclusive, foi no evento da Sânia. Isso faz muito anos, uns 4 anos. Aí, agora, há um tempo atrás, eu fui olhar. Tinha a minha foto no perfil de outra pessoa, com outro nome. Eu fui lá e falei, pô, essa foto é minha. Tira a foto. É, porque você, quando coloca o nome da gente, por exemplo, Wagner Dorinho, na época eu usava Dorinho Hassan, estava lá esse logo, né? Então, o pessoal usou a minha foto. Usou a sua imagem indevidamente. Isso não pode. Você não pode usar a imagem da outra pessoa sem autorização dela. É, precisa arrumar o microfone, senão o pessoal não vai conseguir. Eu vou arrumar um pouquinho aqui. Deixa eu mudar ela aqui, gente. Agora fala. Não pode usar a imagem de uma outra pessoa sem a autorização. Não tem problema. No caso do seu cabelo. Sem a autorização dela. Inclusive, tem uma questão bem famosa no meio cigano de um quadro de uma moça que eu conheço, ela, quando era mais jovem, mandou fazer esse quadro de uma foto dela. Ela apagou o quadro. Ela contratou o artista como se fosse uma obra exclusiva dela. E é a foto dela. É ela. O que aconteceu? Ela postou, na época, na internet, no Facebook, e foi rodando a foto. Foi rodando a foto do quadro. Hoje em dia, tem perfil do Facebook, perfil do YouTube, aquelas mensagens de corrente cigana com o quadro dela. Então, fica uma coisa que... Não adianta mais ela brigar. Cinco, seis anos depois que sua imagem já está correndo pelo mundo, é muito difícil você recuperar isso. Então, a gente tem que se prever e se precaver com relação a esse tipo de coisa. Lógico, no caso dessa menina, essa imagem foi associada a coisas legais, a coisas que ela curte, a cultura cigana. Mas e se fosse uma imagem sua associada a uma propaganda de uma casa noturna? Que denegrisse a sua imagem. Isso daí você tem que tomar muito cuidado. Então, você tem que estar sempre atento com aquilo que você posta. Você tem que estar sempre atento com aquilo que você faz. O que for seu, exclusivamente seu, o que você criou. Você tem que registrar nos órgãos competentes. Se você não consegue fazer sozinho, você procura uma ajuda especializada. Se você faz um evento, procura fotos, procura quadros, procura imagens de arquivos públicos, para você não ter nenhum tipo de problema. Você também procure músicas que já não tenham direitos autorais requeridos. Porque tem muito evento, principalmente na comunidade cigana, muito evento que está tendo multa agora. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. E assim, eu vou montar um evento, não é simplesmente pegar, alugar um imóvel e fazer um evento. Você precisa de toda uma assessoria. Você precisa de alvará. Você precisa da segurança para as pessoas que estão frequentando. Mas é uma coisa simples, é um curso. Se alguém passar mal no seu curso, infarta no seu curso. Como é que você faz? Então, são pequenas coisas que você acha que nunca vai acontecer com você. Mas se acontecer, você está resguardado. E para isso, a gente precisa de uma assessoria dentro, tanto dentro da parte administrativa, para você ver custos e tal, mas também dentro do direito. Então, quanto mais conhecimento você tem em várias áreas, como a gente tem muito conhecimento na área de eventos, mais você pode ajudar as pessoas, ajudar no seu trabalho. Então, uma coisa que eu defendo, até converso muito com o Dorin sobre isso, que ele também defende, é que quanto mais capacitação você tem, pode ser que a sua capacitação seja algo totalmente, aparentemente, bobo. Mas quanto mais capacitação você tem, mais você pode orientar uma pessoa, a ela sair de uma situação, ou melhor, ela não entrar de uma situação. Então, por falar em situação, Dorin, vamos voltar naquele assunto que eu acho fantástico, que é o barraco. O barraco no Face, o barraco na internet. Quem nunca olhou uma postagem e falou assim, gente, eu sou contra isso? Aí você segura e fala assim, não, eu não vou escrever nada. Só um minutinho. É muito legal. Pessoal, você que acha que, às vezes, a pessoa está usando o seu nome, você que acha que a pessoa está usando a sua imagem, você que acha que a pessoa está usando a... Ela simplesmente, por exemplo, você colocou bom dia e colocou lá, de repente você teve uma mensagem e você expirou na hora, colocou seu nome lá embaixo. Aí a pessoa foi lá, copiou tudo, na hora do seu nome ela mudou, não é bom dia mais. Olá, e no fundo, e lá no finalzinho ela não marcou nada. Olha, eu sou a favor assim, olha, por exemplo, eu copiei sua mensagem, mas eu deixo o seu nome lá para todo mundo saber que foi você que escreveu. Quantas vezes eu não copio uma mensagem, quando, às vezes, ela foi compartilhada tantas vezes que você não sabe quem é o dono. É verdade, tem razão. Aí tem isso também, aí eu mesmo copio, porque eu acho bonito. A Doriana Tamburini, ela manda cada mensagem linda, com as fotos lindas, ela é minha mestra. Eu compartilho dela, tem a Cíntia, a Rojas, ela sempre está com um banner legal, a Cris de Pascoal também, e às vezes é assim, eu faço várias terapias, mas eu pego uma parte da página para usar na minha terapia, mas é assim, nada que eu coloque online, use na live. Nada que você surpie. Isso, mas sempre avisando. Então, mas é uma dica, toda vez que você faz assim, que nem o Dorin faz, que pega uma postagem, pega uma frase, às vezes pega um pedaço de um texto, você escreve embaixo, créditos, e põe, dois pontos, créditos, dois pontos, e põe de onde você tirou. Tem uns que até copiam, reposte, reposte, uma coisa assim, né? Aí copia no Instagram aquela página de onde você tirou. Então, você está fazendo uma menção àquela pessoa que você está transmitindo. Nossa, gente, o assunto está tão bom que o dela fica falhando toda hora, o negócio é bom, hein? É, porque a pessoa fala muito, né? Vamos, troquei de microfone. Trocou. Então, existem meios de você fazer o que você quer, mas você não ofender ninguém e se preservar. O que é muito importante é você ficar atento quando você faz uma inovação, e você não quer que as pessoas utilizem como sendo delas aquilo que você criou para você. Então, você tem que ter uma precaução diferente. Ah, eu vou montar um curso de radiônica, uma mesa totalmente diferente e tal. Maravilha. Então, eu vou montar o curso, eu vou trazer o curso todinho montado, eu vou registrar esse curso, eu vou registrar a minha marca, eu vou registrar o meu locotipo, eu vou registrar a música que vou colocar junto. Ai, como é que eu fiz aquela, vou fazer uma pirâmide, como o Dorin faz. Vou fazer uma, vou registrar a maquete daquela pirâmide, porque amanhã alguém vai patentear aquilo que você fez e diz que ele que inventou. Então, é um custo, logicamente isso aí não é barato, é um custo que você vai ter de início, mas que no futuro, além de evitar dor de cabeça, você também vai ter o direito de, ah, por exemplo, eu estou fazendo essa pirâmide, hoje ela é experimental, mas amanhã você não sabe se vai vir alguma empresa, e eu falo assim, nossa, essa pirâmide é ótima. Então, eu vou pegar, vou fazer em escala industrial essa pirâmide, vou pagar para você a patente de toda essa formulação. Então, é muito importante, é um investimento, gente. Tudo que você faz em função do seu conhecimento, da sua profissão, é um investimento, não é, Dorin? Também em função da nossa cabeça também, né? Porque o pessoal fala assim, no começo, quando eu fazia muito, quando eu comecei nesse movimento sistêmico integrativo, eu falava assim, gente, você está se separando, eu sou a favor de quem está se separando, fazer uma terapia, ou passar com um psicólogo, as pessoas falavam que eu era maluca, mas hoje, né, o Dorin pode me confirmar como é importante a pessoa estar com a cabeça boa quando ela está passando por um processo de mudança muito grande. Você tinha um padrão de vida de um jeito, com a separação você tem um padrão de vida totalmente diferente, e você tem que trabalhar o seu psicológico, o seu lado psicológico, para enfrentar os argumentos que a outra pessoa que dizia que gostava de você, vai usar, a partir de agora, que não é que vai ser seu inimigo, mas vai olhar para os interesses próprios. Então, a terapia é muito legal, né? Como a gente falou ontem no Ronopono, é fácil a gente jogar a culpa para as pessoas, jogar a nossa responsabilidade para os outros. A gente tem que pegar, a partir da hora que você usou o nome de uma pessoa, usou uma imagem de uma pessoa, assuma que você errou, porque você joga o problema, não, foi a minha equipe, foi não sei o quê. Não, gente, vamos tudo começar a mudar. Vamos usar as terapias também para se cuidar dentro de nós, fazer uma reforma íntima dentro da gente mesmo, porque muitos erros é seu, não é dos outros. Não adianta passar uma terapia se você não acredita nela. Você tem que começar a acreditar na terapia, você tem que começar a acreditar em você, tem que começar a cuidar de vocês. Porque, normalmente, a pessoa não se cuida. Não se cuida. E a autorresponsabilidade, Dorin, como você mesmo falou, é o começo de tudo. Eu penso duas coisas, né? Eu advogo desde 1995. É muito tempo. Não existe erro só de um e não existem vítimas no universo. De alguma forma, nem que seja energeticamente, nem que seja por meio da autossabotagem, você atraiu aquele problema para você. E você puxar essa autorresponsabilidade, porque o Pono Pono é tudo isso, né? Isso. É a autorresponsabilidade. É lógico. Ela te dá um poder. Fala assim, bom, eu entrei no problema. Se eu entrei, eu vou sair. Então, ele te dá uma autorresponsabilidade, uma força que é absurda. E você fala assim, ah, mas eu vou fazer um acordo porque eu também me sinto um pouco responsável, porque eu quero terminar logo esse problema. Mas, quando você vê o acordo, você é o Pono Pono puro, né? Você se livra do problema. Você solta. Quando você solta, o universo conspira para você e você ganha 20 vezes mais. Eu tive um cliente que falava assim, da ex-mulher dele, ela falou assim, ela vai me tirar tudo. Ela pode me... Falou isso na frente do juiz, na audiência. Ela pode me tirar tudo. Mas, o que está na minha cabeça... Eu nunca vou esquecer de falar que o que está aqui, ela nunca vai tirar. O que está aqui, ela nunca vai ter. Se eu te disser que esse homem ficou sem nada, nada, gente, nem o carro, né? Nada. Saiu sem um garfo. Foi morar uma pensão. Hoje, ele é cinco vezes mais rico. Ele é rico mesmo, de verdade. E ela ficou com tudo dele, ela perdeu tudo. Porque não adianta você pegar o que é do outro sem entender que você tem uma autorresponsabilidade. E o roponopono, eu acho fantástico. É difícil fazer o roponopono, né, Dorinho? Eu fui muito resistente, porque... A gente fez com a Sabrina agora. Nossa, é muito difícil. Muito bom, viu? É muito difícil, porque eu fui muito resistente para fazer o roponopono. Mas, na hora que você faz, você incorpora o roponopono, você sente responsável por si. Quando você sente responsável por si, você fala assim, Gente, eu entrei no problema. Se eu entrei, eu sou dono de mim. Ninguém tem culpa disso. A não ser eu. Embora a culpa não exista. É uma responsabilidade. Se eu entrei, dá para eu sair. Tem solução. Lógico, eu não sei se eu quero pagar o preço que tem que ser pago para solucionar. Mas tem solução. Você puxa um poder de dentro de você, porque na vida, a gente está tão acostumado a pôr o poder na mão dos outros. E o roponopono, ele tira esse véu e joga o poder para você. Fala assim, o outro é mais um. Igual a mim. Ele não é maior e ele não é menor. Ele é igual a mim. Então, na hora que você faz, você libera. Nossa, eu tenho muito cliente na área da separação judicial que com o roponopono deu uma virada total na vida e foi maravilhoso. Mas, você tem que ter humildade de entender que o terapeuta está ali para ajudar. E que as técnicas existem para ajudar. Isso é muito importante. E dentro de um processo judicial, a pessoa precisa de uma ajuda terapêutica. Não é porque todo mundo que passe por um processo se sinta fragilizado. Não. É para você se sentir mais forte. Para você ver que aquilo que você está passando é só mais um fato na sua vida. Não é a coisa que vai destruir a sua vida, que a sua vida acabou porque você se separou. A sua empresa falhou porque aquele funcionário te processou. ai, o meu Deus do céu, todos os funcionários estão me processando, eu sou uma empresa que eu nunca mais vou para frente. Não. Com a ajuda terapêutica, você começa a ver que você tem força para lidar com todas as situações. Né, Doria? É muito importante a terapia. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. A pessoa vai passar com você com um caso. Só que hoje, você já tem outras ferramentas. Porque a pessoa, além de passar com você, com a advocacia, você, ao mesmo tempo, você já está fazendo uma terapia nela, né? É. O que é diferente hoje? O processo vai ser feito igual como se fosse fazer sem terapia. Como terapia, sem terapia. Você vê sem terapia. Só que o modo como eu vou conduzir a minha tratativa com o cliente é uma tratativa diferente. Porque ele vai perder o peso do processo sobre a vida dele. Ele vai fluir o processo como se ele estivesse fazendo uma faculdade, uma coisa que faz parte da vida dele. Então, é um outro olhar. Não que eu vou terapeutizar o cliente. Isso a gente nem consegue. Mas ele consegue ver que está tranquilo. Ele se sente mais confortável. Porque o olhar é diferente. Ele se torna mais participativo. Porque quando a gente é terapeuta, a gente aprende a empoderar o nosso cliente, né? Verdade. A gente empodera ele. Porque a função do terapeuta é fazer com que a pessoa se sinta melhor. A gente fica muito gente. Olha, a mulher se empolgou agora. Você viu, gente? Tô aqui na veia. É verdade, né? Dorinho que me ensinou isso. A gente fica muito gente. E a gente se... É legal quando você vê uma pessoa e ela sai melhor do que ela entrou. E assim, dentro da advocacia a gente tem muito preconceito, né? Porque as pessoas entendem que o advogado está só muito interessado no dinheiro daquilo que ele vai trabalhar, né? Mas não é necessariamente isso. O importante é o seu cliente estar bem. Porque ele estando bem ele trabalha melhor com você. Ele facilita os meios, os documentos, as provas. Ele dá um depoimento melhor. Então você trabalha... O seu olhar é um olhar diferente. Não que você vai terapeutizar o seu cliente. Terapia você faz totalmente diferente. Porque na terapia você não pode intervir. Você tem que deixar as coisas fluírem. E no direito não. você tem que pontuar e dar as coordenadas. Mas é muito importante. Porque de todas as terapias que a gente curte, que a gente gosta de muitas, né? Todas são maravilhosas, né? Eu entendo o coaching como uma terapia. Então assim, o coaching pra mim é uma ferramenta absurda na minha vida. Pra organizar horários, porque a gente faz coisas muito diferentes. Pra você fazer o cliente ser mais colaborativo. Principalmente se o cliente trabalha em empresa ou é empresa. Então eles têm uns problemas muito sérios de documentos, não guardam. Então assim, o coaching, ele põe as coisas em ordem. Eu acho uma ferramenta fantástica. E pra mim o coaching é uma terapia. Porque ele dá um impulso pra pessoa. Eu chamo o coaching, na minha conceituação, na minha opinião, é uma terapia de empurrar mesmo. É pra empurrar o cara pra frente. Você ser meio te abrava. Mas ela funciona mesmo. E hoje você atende também com a terapia de coaching? Eu atendo também com a terapia de coaching. Em horários diferentes, em locais diferentes do escritório, porque o AB não permite que a gente faça os dois no mesmo local. Em horários diferentes, com pessoas que não são meus clientes, com outras pessoas, porque é uma outra abordagem. E eu trabalho bem com coaching. Eu uso coaching em tudo. Por exemplo, eu faço muito barras de axis. Então, eu faço barras de axis, eu termino barras de axis, eu reprogramo e faço coaching. Porque o que que acontecia? Eu fazia barras de axis, as pessoas, então elas ficavam muito soltas. Então, tem gente que você precisa... Eu sentia, no meu sentimento, que precisam de... Existem pessoas que precisam de uma ordem, de um comando. Então, com o coaching, eu já dava lição de casa pra elas se organizarem, fazerem e darem o retorno na terapia da semana seguinte. Então, tem muito resultado. Mas não é pra todo mundo que o coaching serve. Quando a pessoa não quer se movimentar, não adianta você fazer coaching. Você tem que fazer terapias energéticas pra ela ter força pra se movimentar, porque senão ela vai ficar muito ansiosa. E aí ela vai sofrer. Aí teria que fazer as radiônicas, as terapias mais energéticas. Mas você trabalha com reiki também, né? Com reiki. Com reiki. Não, reiki eu uso pra tudo, gente. Até pra tomar água eu uso reiki. Pra beber água. Nos bichos eu faço reiki. nos processos eu faço reiki. Onde eu vou eu faço reiki. Porque o reiki é maravilhoso. É assim, ó. Deixa eu dar um adendo aí. Um adendo. A 5G tá chegando. O pessoal tá falando muito sobre a 5G. E eles falam que muitas pessoas elas vão estar precisando fazer muito reiki. Então hoje você falou sobre a radiônica, tudo. Mas o reiki tá sendo uma coisa muito falada nas redes sociais que ela vai ajudar bastante a você não entrar nessa... Nessa energia. Nessa energia. É porque o reiki é a energia harmônica do universo, né? E tem reiki porque o reiki ele trabalha a energia com a qual você se identifica. então tem desde reiki xamânico reiki celta eu gosto do Zui, Kahuna e Taramai, né? Que são os orientais. Mas tem reiki da espada tem reiki do dragão que eu já ouvi. Eu fiz. Então tem vários tipos e você... Gente, porque tudo é energia. Não adianta. Uma vez eu fui fazer uma audiência e o delegado falou assim o delegado juiz falou assim pra mim é só da pessoa entrar na porta aí eu já sei se ela tá falando a verdade ou a mentira. Exatamente. porque a energia da gente não mente. Você pode fazer mil máscaras você pode pôr mil alegores. Eu vejo como eu trabalho com o sistêmico que o sistêmico trabalha muito as movimentações do inconsciente. Até o inconsciente eu entendo que pode ser modificado. Porque quando você faz um na minha opinião quando você faz a a auto-hipnose quando você trabalha com o processo hipnótico a pessoa ela consegue mudar crenças que estão no inconsciente. Mas a energia não tem como enganar. Não tem como enganar. Não tem como enganar. A energia não tem. Não tem. Então assim nós estamos num mundo em que de energias muitos podem achar que é um assunto místico que é um assunto esotérico mas na verdade todos sentem isso. Só que cada um fala de um jeito. Uns falam que é intuição outros falam que alguma coisa não bate outros falam assim não tem alguma coisa errada como no caso desses juízes eu sei quem está falando da verdade quem está falando da mentira. Eu falei assim na hora o senhor lê as energias eu não estou lendo nada. Ele falou só estou sentindo que tem uma coisa estranha nessa história. Então a gente a gente identifica com a energia isso é muito importante. Como falava no Kardec pensamento é energia pura energia. Pensamento é energia. Se pensar o mal você acalentará. É verdade. É verdade. Se você pensar muito mal muito tempo crusta né e aí para tirar é difícil. Eu estava falando uma coisa para a Luciana falei para ela Luciana magia é uma coisa louca porque a pessoa fala assim pô mas eu não lembro disso veja bem o pensamento da pessoa o inconsciente da pessoa é uma magia. Você ficar com aquele pensamento pô eu não gostei daquela pessoa você está enviando uma energia para aquela pessoa. Então tudo é uma energia gente e a gente tem que mudar isso. Vamos começar a parar de julgar as pessoas. Nossa com certeza eu acho assim todos podem criar então não é necessário não é precisa você copiar o outro coleguinha você não precisa clonar a foto do outro colega você pode criar a sua identidade no seu face no seu instagram as suas frases de efeito para você colocar nas suas redes sociais daquilo que você sente hoje em dia nós temos tanta liberdade todo mundo pode criar então a partir do momento que você deixa de criar você começa a copiar você começa a usar a imagem dos outros sem autorização as frases dos outros as invenções dos outros você está entrando numa energia da perda e a energia da perda a gente sabe que ela reflete não necessariamente naquele fato naquele movimento que você está fazendo ali você pode estar em energia de perda de copiar de fraudar de falar mal e essa energia da perda te surgir num sócio que te rouba ou surgir numa cunhada que nunca paga as contas que fazem com você nunca paga vaquinha nunca paga o churrasco então a energia da perda fica envolvida em você e como você mesmo disse que o nosso pensamento gera energia a gente fica olha como a gente é muito interessante a gente fica muito mais tempo pensando o errado o ruim do que pensando o certo porque se a gente pensasse o certo o benéfico bom pra nós a nossa vida com certeza seria totalmente diferente então por que a gente não faz esse movimento da gente focar assim a partir de agora talvez que eu vi um pensamento negativo opa não é comigo vou virar vou virar a chave eu faço isso porque as vezes quando dou aquelas baixadas não sou eu não sou eu é o intruso que está aqui estou mandando embora show 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 vamos virar essa chave e pensar numa coisa legal pra gente mudar a nossa energia porque a energia positiva a gente inegavelmente quando ela é de coração não quando ela é falsa e você faz bom dia bom dia bom dia e você está chorando no seu quarto e você põe fotos maravilhosas no Instagram daquela paisagem mas você está sofrendo então quando ela é uma energia positiva que vem de dentro a sua vida muda a sua saúde muda né Luizy Rey é especialista nisso você pode curar sua vida então assim você poderia fazer esse trabalho pra você e isso é uma coisa que eu posso até provar pra vocês quantas vezes os clientes ficam meu processo já saiu meu processo já saiu meu processo já saiu quando o cliente ele vai viajar ele vai fazer uma coisa assim ele fala assim gente não tem previsão esse processo vai durar 10 anos senta, chora paciência 10 anos o cara vai viajar o cara esquece do processo gente semana seguinte o processo sai gente não é interessante é energia é frequência porque o que que acontece esse ano é o ano agora assumiu nanã né nanã o que que é é frequência o que tiver pra estar na mesma frequência sua vai estar ah não apareceu o marido certo não tá na mesma frequência ah perdi o namorado na mesma frequência meu filho não passou de ano por que? ele não está conseguindo auxiliar a mesma frequência então muitas coisas são cortadas da vida de vocês pra surgir coisas melhores as vezes não sai o processo seu porque você não tem merecimento você não foi o bom patrão você não foi um bom empregado você só reclamava daquilo que te fazia bem ah você eu tô trabalhando mas você não vê que você chega tarde ou se não ao contrário o patrão não vê o tempo que você fica a mais duas, três horas por dia então tem a balança gente é tudo hoje é frequência vamos elevar nosso pensamento vamos elevar nossa frequência pra tudo vibrar tudo é vibração gente é aquilo ó ó que nem uma coisa ah o mundo vai acabar amanhã não tem importância eu vou viver agora amanhã eu não sei nem se eu vou estar vivo imagina se o mundo vai acabar eu vou beijar muita Karen na boca hoje porque o mundo vai acabar amanhã eu já beijei na boca hoje se o mundo acabar amanhã você acaba bem é lógico você tá acabando bem você tá feliz então mas é muito interessante isso porque a mente da pessoa em cima daquele resultado aí eu preciso desse dinheiro esse processo tem que sair logo eu preciso desse dinheiro esse processo tem que sair logo gente isso acaba atrapalhando tudo isso é um exemplo do processo que é o mundo que eu tô trazendo pra vocês mas vocês podem ver isso em cima de qualquer coisa quando você deixa de reclamar de um funcionário quando eu tive uma menina que eu atendi ela reclamava da estagiária reclamava reclamava ela foi na igreja dela lá tal mudou a vibração mudou a frequência eu vou agradecer se tiver que ser vai ser e seja uma outras alternativas vou fazer sozinha de repente a menina pegou e foi embora ela não tinha nem como não tinha nem argumento pra mandar essa menina embora ela queria mandar mas a frequência dela aumentou e aí ficou incompatível com a frequência da menina a menina mesmo pegou as coisas e falou assim olha eu não aguento mais eu vou embora então às vezes a gente não tá sabendo sintonizar a nossa frequência na coisa certa então isso serve pra tudo aí você fala mas o que que isso tem a ver com o direito tem a ver com o direito em dois aspectos na questão de se enfiar nos problemas que vão ter repercussão jurídica e também na questão de você ter os seus processos com andamento como é que você me explica tem gente que você dá entrada no INSS em meia hora com os documentos todos bagunçados a pessoa consegue eu tenho isso no escritório e tem gente que com tudo certo mas tudo certo certíssimo são cinco seis sete recursos aí tem que entrar na justiça demora horrores então é a frequência daquela pessoa o que que a pessoa tá querendo com aquilo como é que a pessoa tá mentalizando aquilo porque a gente aí o Dorin falou assim não, é frequência aí você escuta aqui o Dorin falando e fala assim ah, então tá então quando eu tiver um negócio eu tiver uma entrevista de emprego eu vou vibrar positivo não, gente a frequência ela é diária é cumulativa é diária, gente é acumulando no nosso campo energético não é? então é assim não, eu vou ter uma entrevista eu vou vibrar positivo vai dar tudo certo não não, é na hora que você levanta da sua cama você já tá dando destino ao seu dia acabou e o maravilhoso é que você pode mudar você tá meio baixo ação não, peraí vou pôr uma música legal vou virar isso aqui eu vou dar uma risada eu vou fazer um roponopono e você pode virar você pode ser melhor você pode escolher o melhor né? vamos fazer um download né? fazer um tetrahealy nossa, tetrahealy ótimo você vai fazer o contrário que nem eu escutei aí, né? meu ex-namorado não o fulano o fulano a mãe dos meus filhos o pai dos meus filhos eu vou ver uma entrevista de emprego? não esse emprego já é meu é meu eu já consegui esse emprego eu já consegui que a minha audiência aqui aumente porque eu sei que vocês vão compartilhar eu sei que vocês vão ajudar a TV Galáctica eu sei que vocês vão ajudar a doutora Luciana e vão se ajudar porque gente, informação é tudo gente, quem tem informação sai na frente eu falo isso pra vocês que resolvem mais rápido né, Dorinho? isso não é? e ajudando a doutora Luciana é assim pode deixar entrar em contato com a TV Galáctica com o número que eu tô colocando aqui quem tiver algum caso que queira dúvidas pode mandar uma mensagem aí pra mim que eu vou tá colocando tem temas que vocês querem que a gente fale seria um tema que eu acho muito legal pra gente falar aqui é sobre guarda guarda e crianças a mente dos pais a gente pode fazer uma casadinha que nossa mente dos pais sobre as crianças como isso eu quero trazê-la pra TV Galáctica como é importante ela já tá aqui você tá vendo me manipulando mas só que ela esqueceu que aqui tem uma alma e coração cigano aqui ó é troca é muito cigano envolvido vamos entrar aí na TV Galáctica é muito cigano envolvido então porque assim porque tudo aquilo que a gente faz além de ter uma consequência jurídica tem uma consequência energética e é muito interessante falando inclusive do nosso assunto primordial que era essa intervenção dentro das redes sociais quanto dano moral quantos processos de dano moral estão aparecendo por pessoas que o pai fica falando mal da mãe e mandando o whatsapp pro filho a mãe fica falando mal do pai e mandando o whatsapp pra sogra isso daí gente isso é uma coisa que não pode acontecer você precisa da terapia pra poder se organizar com isso pra poder superar essa fase e não jogar isso a conhecimento de terceiros os seus problemas as suas questões íntimas elas não precisam chegar ao conhecimento de terceiros porque a sua sogra sabe como é o filho dela você não precisa alertar os seus filhos sabem como é o pai dele você não precisa alertar você tem que resolver essa questão com você e pra isso a terapia é muito importante e é primordial pra você manter a sua mente tranquila durante todo tipo de processo essa parte de guarda seria muito bacana não é pra gente discutir um outro dia é Luciana falando nisso o nosso programa tá chegando ao fim queria que você deixasse seus telefones deixasse seu e-mail pro pessoal entrar em contato ela vai voltar gente e se Deus quiser vai voltar com o programa aqui bom o jeito mais fácil de falar comigo é no whatsapp que hoje o mundo é do whatsapp 994207477 vocês mandem as suas dúvidas pra gente conversar aqui no programa vai ser muito legal porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente pode ser dúvida desde viagem que não deu certo até relação de guarda relação de filhos questões imobiliárias muitas pessoas morando no mesmo quintal disputas de herança isso é muito importante porque a sua dúvida pode ser a de todo mundo e meu e-mail é Luciana Nunes arroba aspe.org.br ou vocês entram em contato com o Dorin que ele repassa pra mim todas as dúvidas que vocês tiverem gente o importante é a gente fazer as coisas sem o menor a menor sombra de dúvidas porque quando você tem certeza quando você sabe dos seus direitos ninguém põe o dedo no seu nariz e te ameaça então as pessoas só abusam da gente quando a gente permite e você não tem o direito de reclamar daquilo que você permite então se você sabe quais são os seus direitos se você sabe se posicionar fica muito mais fácil pra você viver então assim que as pessoas falam você já teve problema de machismo você já teve problema de coisa contra a mulher eu falei não nunca tive nem nenhum tipo de problema de agressão sexual nem violação porque eu sempre me posicionei sempre então comigo não tem não tem folga eu me posiciono é assim que deve ser você já teve problema da pessoa chegar e te ofender não não tive porque eu me posiciono enquanto você sabe dos seus direitos você tem como se posicionar agradeço a atenção de vocês agradeço a atenção do Dorin e fico à disposição pra tirar mais dúvidas de vocês a TV Galáctica agradece a você vou dar um recadinho aí do meu amigo Emerson que é o cara que me dá o curso de xamanismo aqui no Galáctica vem toda segunda Emerson Pantalean Pantalean eu gaguejei agora vai ter o Osasco Musical 2019 gente vai ter música autores couve sertanejo forró vai ter o pessoal pessoal vai ter oraculista vai ter pessoal que vende roupa vai ter pessoal que vende artesanato vai ter de tudo qualquer dúvida pessoal vocês chamem no GC que eu passo o telefone do Emerson pra vocês a entrada lá vai ser 10 reais tá vai ser maravilhoso em Osasco dia 1 e 2 de novembro o horário das 10 às 22 centro de eventos Pedro Botolosso Botolosso o endereço é Avenida Visconde de Nova , Granada 513 e vai ter o apoio a TV Galáctica tá apoiando lá e aqui o programa do Dorin Cristal Cósmico muito obrigado hein Luciana agradeço e faço um convite a vocês no dia 19 do 10 no evento Eu Sou Rosa no Toque Pela Vida eu vou apresentar a palestra sobre empoderamento e posicionamento vai ser uma palestra muito legal e pra informações sobre esse evento vocês entrem em contato com o Dorin que a gente tá apoiando tá bom muito obrigada um abraço até a próxima semana pessoal beijo no coração tchau 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 tchau